Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso da PM do Espírito Santo. É um prazer estar aqui com vocês. De uma forma rápida e simples, vamos trocar uma ideia sobre os principais pontos aí do edital. Lembrando, você que vai fazer o concurso tem que ler o edital do início ao fim. Aqui nós vamos trocar uma ideia sobre os principais pontos do edital, mas você que vai fazer o concurso, repetindo, você tem que ler todo o edital do início ao fim. Legal? Aqui nós vamos trocar uma ideia, como eu falei, sobre os principais pontos. Legal? Então, sem ler o lero, não tem como mais a gente ficar aqui naquele blá blá blá, horas falando de edital. Vamos logo direto ao ponto e vamos começar aqui trocando uma ideia sobre as informações gerais sobre o concurso para soldado da PM Espírito Santo. Vamos lá. A banca. Qual é a banca? Instituto AOCP. Então, a gente já tem o norte, né? A gente já sabe aí qual é a banca que vai fazer o concurso. Então, é focar aí nas questões do Instituto AOCP. Inscrições. Ó, 7 de junho a 7 de julho. Cuidado, tá? Para você não esquecer agoniado. Prova. 21 de agosto. Então, dá tempo aí da gente se preparar. As vagas. São 1.052 vagas para soldado, né? Temos aqui três cargos, né? E a taxa de inscrição é de R$ 74,00. Eu fiquei ali em cima. Deixa eu sair daqui para você visualizar. São 1.052 vagas, tá? E a taxa de inscrição é de R$ 74,00. Achei um preço bem legal. Um preço razoável. E vamos lá. Requisitos. IPC. Importante para caramba. Se liga. O guerreiro tem que ter nível médio completo. Possuir CNH ou permissão para dirigir automóvel no mínimo na categoria B. Ter idade. Olha a questão da idade. Ter idade mínima de 18 anos no dia da matrícula. E máxima de 28 anos no primeiro dia da inscrição. Então, vamos lá. Você fez a inscrição, tal, fez a prova, passou. Aí, vai lá no dia da matrícula. Você tem 17 anos. Está eliminado. Está fora. Legal? Hoje foi o primeiro dia da inscrição. Você tem 29 anos. Está fora. Legal? Então, numa linguagem aqui bem acessível, papo reto. Tá? No dia da matrícula. Tem 17 anos. Está fora. Hoje, primeiro dia de inscrição. Já tem 29. Está fora. Não tem como você fazer. Legal? Ainda tem a questão da altura. Vamos lá. A questão da altura. A altura mínima para as mulheres, 1,60m, e homens, 1,65m. Guerra avisada não mata ninguém. Tá legal? Não adianta ficar na pontinha do pé, não. Tá? É o pé no chão. Tá o canhar ali no chão, bonitinho. Não tem essa de malandragem, não. Não, tá? Mulheres, 1,60m, homens, 1,65m. Cuidado. Ah, Marcão, vou entrar na justiça. Eu já tenho 30 anos. Vou entrar na justiça. Aí é contigo. Guerra avisada não mata ninguém. Também achei aqui o máximo aí, né? O limite aí da idade muito baixo, né? Geralmente é 30, 32, né? Mas fazer o quê? Tá aí o requisito para a PM do Espírito Santo, né? Também achei meio zoado isso daí. Mas fazer o quê? Salário, 3.735,79, parte boa. Mais um auxílio de 300 reais. Isso após o curso de formação. Mas durante o curso você recebe lá uma bolsa. Tudo isso está no edital, tá? Então, o teu salário vai ficar, né? Alguma coisa aí superior a 4 mil, né? Um pouquinho mais de 4 mil reais. Mas, pô, para um concurso de nível médio, pô, tá ótimo, né? Tá ótimo. Para você botar uma farda, né? Ter uma arminha ali, tirar uma onda. Cara, tá lindo. Mais de 4 mil reais aí o salário inicial. E claro, né? Você subindo ali, né? Soldado, depois cabo, sargento, né? Tem a estrutura remuneratória, né? Você vai aumentando ali o teu salário. Legal? Isso aí é o salário inicial. Então, tá muito bom para um concurso de nível médio, né? Esse aí, com certeza, é um dos atrativos. Vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Indo direto ao ponto, sem enrolação. Etapas do concurso. Vamos lá. Prova objetiva. Mais uma provinha de redação. Caráter eliminatório e classificatório. Daqui a pouco, a gente vai falar com mais detalhes aí sobre a estrutura da prova, tá? Agora, eu só vou falar aqui das etapas, beleza? Vamos lá. Prova objetiva, mais a provinha de redação. Depois, ó. Importante, ó. IPC. Importante pra caramba. Entrega de documentação para a ferição de idade. Tá? Caráter eliminatório. Cuidado com isso aqui, né? Então, vai ver lá se realmente você está dentro daqueles limites ali, né? Dentro do que está ali no edital. Então, ele vai aferir bonitinho ali a sua idade. Não adianta mentir. Olha a malcriação. Teste de aptidão física. Caráter eliminatório. Aqui, para tudo. Tá? Para tudo. Por quê? Galera que tem vontade aí, que tem um sonho de ser policial militar, ou entrar aí para as carreiras policiais, cara, e tá aí gordinho, fora do peso, irmão, fecha a boca. Porque isso reprova. O aluno, o candidato, geralmente fica preocupado só com o exame intelectual e esquece do físico. Aqui é corpo e mente. Se você quer carreiras policiais, corpo e mente. Por quê? Você vai passar na prova, vai chegar lá e vai ficar reprovado no teste físico. Por quê? Olha aqui, ó. Vai ter lá, ó. Flexão de barra. Isso aqui reprova roto. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Abdominal remador. Masculino e feminino. Agilidade. Masculino e feminino. E corrida. De 2.400 metros. Masculino e feminino. Cara, se você estiver fora de forma, se você não praticar, cara, atividade física, você vai ficar reprovado. Com certeza você vai ficar reprovado. Então, já contrata aí um personal. Tem vários personagens aí, já que trabalham nessa área de concurso público. No edital, tem lá em quanto tempo você tem que fazer a corrida, quantas barras você tem que fazer, abdominal. Aí o cara vai trabalhando isso com você. Tá legal? Então, conselho. Ó, isso já aconteceu comigo lá na década de 90. Vou contar uma história rápida aqui comigo. O que eu estou falando aconteceu comigo lá na década de 90. Fiz a provinha para a Escola de Oficiais da Marinha, colégio naval lá. Estudei para caramba, passei duas vezes para o concurso e fiquei duas vezes reprovado no exame médico. Olha a doideira. Estudar horas, virar noite estudando, chegar lá na hora e ficar reprovado no exame médico. Por quê? Eu não cuidei do meu corpo. Aí, na terceira vez, eu tomei vergonha na cara, fiz um diatão lá, fui na nutricionista, contratei lá um primo meu. Contratei não, né? Troquei uma ideia lá com um primo meu. Ele me ajudou aí na corrida, né? Porque ele já era militar e tal. Fiz os treinamentos e consegui entrar na Marinha do Brasil. Mas fiquei duas vezes reprovado. Porque eu não cuidei do corpo, eu só cuidei da mente. Então, fica a dica aí para os guerreiros e guerreiras. E praticando atividade física, cara, vai te ajudar também na parte intelectual. Legal? Vamos lá. Mais uma etapa aqui do concurso. Avaliação psicológica. Caráter eliminatório. Tá? Aí, qual é a dica? Fazer o exame com seriedade, porque também reprova. Né? Você vai achar lá que é bobeirinha, que é besteirinha. Aí, vai colocar qualquer coisa lá, cara. Isso reprova. E reprova muito. Então, qual é a dica? Fazer com atenção. Aqui é a prova prática de música. Aí, só para a galera que é músico, né? Caráter eliminatório também. Investigação social. IPC. Importante pra caramba. Caráter eliminatório. Pô, Marcão, que parada é essa investigação social? Cara, vai analisar a vida pregressa do candidato. Né? Por exemplo. Vai analisar ali se você já cometeu, por exemplo, algum crime. Né? E quem faz isso é a própria polícia. Legal? Pra ver se você já cometeu algum crime. Se você é um traficante. Né? O cara vai vasculhar aí a tua vida, cara. Beleza? Então, isso que é investigação social. Legal? Depois, tem o exame de saúde. Né? Vem o exame de saúde. Caráter eliminatório. Então, mesma coisa que eu falei lá no teste de aptidão física. Vamos supor que você consiga lá. Passar no exame físico. Mas pode dar ruim aqui no exame de saúde. Legal? Você ficar reprovado, por exemplo, por excesso de peso. Tá com o IMC lá em cima e ficar reprovado. Então, tem que cuidar do corpo. Depois, classificação final no curso de formação. Caráter eliminatório e classificatório. Pra ver se você tá ali, né? No limite de vagas ali, né? Tua nota de corte. Se você tá dentro ali da nota de corte. Entrega de documentos para matrícula. Tem que tá com tudo bonitinho aqui, né? CNH, né? O certificado de conclusão do ensino médio. Enfim, tem que tá com tudo bonitinho. E aqui, o curso de formação. Também é de caráter eliminatório e classificatório. Por quê? Dependendo da tua colocação, você vai poder escolher lá o batalhão, né? Deve sair lá, né? As vagas, né? Para os batalhões aí do Estado do Espírito Santo. Aí vai 01, tal lugar, 02. Aí vai escolhendo. Então é importante também que você tenha uma boa pontuação no seu curso de formação. Legal? Então essas foram as etapas do concurso. Agora, vamos falar da estrutura da prova para soldado combatente, soldado músico e soldado auxiliar de saúde. Tá legal? Então vamos lá. Estrutura da prova de soldado combatente. A prova, né? É uma prova objetiva. Tá legal? Com 80 questões valendo 80 pontos. Tem uma provinha de redação que equivale a uma questão valendo 40 pontos. E você tem aí 5 horas de prova para você brincar. Disciplinas cobradas. Ó, língua portuguesa, 20 questões. Raciocínio lógico e matemático, 20 questões. Geografia geral do Brasil e do Espírito Santo, 20 questões. E história do Brasil e do Espírito Santo, 20 questões. Tá legal? Para soldado combatente são mil vagas. Tá legal? Mil vagas. Cara, é bastante coisa. Vamos lá. Estrutura da prova de soldado músico. Vamos lá. Soldado músico. Prova objetiva. 80 questões valendo 80 pontos. Tem uma redação que equivale a uma questão valendo aí 40 pontos. E o guerreiro tem 5 horas de prova. Disciplinas cobradas. Ó, já vai mudar um pouquinho. Língua portuguesa, 25 questões. Raciocínio lógico e matemático, 25 questões. E conhecimento específico e música, 30 questões. Então, é um cargo ali mais específico, né? Galera que é músico. E o último seria o soldado. A prova de soldado auxiliar de saúde. Provinha objetiva. 80 questões valendo 80 pontos. Tem uma redação, que equivale a uma questão valendo 40 pontos. E o guerreiro tem 5 horas de prova. Vamos lá. Disciplinas cobradas. Você tem lá língua portuguesa, 20 questões. Raciocínio lógico e matemático, 15 questões. Conhecimento básico de saúde pública e gestão, 15 questões. E área de conhecimentos específicos, 30 questões. Legal? IPC. Importante pra caramba. O candidato deve obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível da prova objetiva. E obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área do conhecimento. Ou seja, 20% na prova de português, na prova de raciocínio lógico e matemático, na prova de geografia. Então, tem ali uma pontuação mínima. Cuidado pra você não ficar reprovado. Não adianta você se dedicar só a um assunto. Ah, sou bom em história e geografia e português. Não vou estudar raciocínio lógico. Vai zerar a prova e vai ser eliminado. Porque tem uma pontuação mínima. Então, se liga na parada. Cuidado, tá? Vai ser um concurso, né? Muito concorrido. E você tem que ter acesso ao método. Ao método que vai fazer você, por exemplo, bater o olho na questão e já saber ali o que o enunciado está pedindo. O método comprovado, né? Que já aprovou milhares de alunos. Marcão, que método é esse? É o método MPP. É o método matemática pra passar de ensino. Ou seja, é o método que vai te aprovar. Olha os casos de sucesso que eu separei aqui pra você. Vamos lá. Só pra você se ligar na parada. Que o método realmente funciona. Tá? Eu sempre peço humildemente pra galera prestar atenção. Porque, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, se liga na parada. É um motivacional. Ó. P. H. Barbosa. Ó. Bom dia. Estou passando para agradecer o método. Ó. O método. E recomendo a todos que têm dificuldade, como eu, em matemática. Eu sempre fui péssima e acertava somente duas questões nas provas da PM São Paulo. Com menos. Ó. De um mês de método MPP, acertei 11 questões. Cara, muito obrigada. Agradeço muito. Então, olha aí. Em menos de um mês. É mais ou menos a tua realidade. Você tem pouco tempo. Né? Se a nossa amiga Barbosa conseguiu, por que você não pode conseguir? Legal? Primeiro passo é acreditar. Olha aí o método MPP. Vamos lá. Coloquei mais um aqui, ó. Pra você. Esse aqui é o Magno. Olha lá. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao método MPP, acertei 8 de 10 de raciocínio lógico na PM Ceará. E assim consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer vocês e pedir que Deus os abençoe sempre. Vocês mudaram a forma de ver raciocínio lógico. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, está aí dois casos de sucesso. Um para a PM São Paulo e outro da PM Ceará. E com certeza, se você seguir o método, eu estarei lendo aqui muito em breve o seu depoimento. E não preciso nem falar, né? Analisando aqui as provas objetivas, raciocínio lógico matemático vai fazer total diferença, cara. Olha aqui, ó. Olha, soldado combatente, está aqui, ó. São 20 questões. Soldado músico, 25 questões. E auxiliar de saúde, 15 questões. Então, são muitas questões de raciocínio lógico matemático. Então, se você está se preparando para esse concurso e quer realmente acertar 80% ou mais das questões de raciocínio lógico matemático, cara, esse é o curso que eu indico para vocês. E esse curso está com dois bônus. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Daqui a pouco eu vou te mostrar o curso por dentro, tá? Eu vou falar aqui tudo o que nós oferecemos. E vou te mostrar o curso por dentro. Eu vou entrar em campo. Vou te mostrar o curso por dentro. Por dentro para você ver que não é mentira. Tudo o que eu falar aqui vai estar lá no curso. Ainda tem uma surpresa. Ainda tem um bônus surpresa aí. Vamos lá. Ó, módulo de matemática básica. Porque sem a base não vai rolar. Não adianta. Como é que você vai resolver problemas se você não sabe equações? Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Como é que você vai resolver ali probleminhas de porcentagem se você não sabe trabalhar com números decimais? Então, a base é tudo. Por isso que nós colocamos lá um curso de matemática básica. Depois, você vai ter acesso a um curso de raciocínio lógico e matemático para PM Espírito Santo completo. Você não está sozinho. Você vai ter acesso a um suporte tirar dúvidas do aluno. Para você tirar dúvidas sobre a aula e de questões. Você vai ter acesso a dois bônus. Bônus 1, um e-book de raciocínio lógico com questões comentadas em PDF. E o bônus 2 é incalculável. Estamos te dando mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Deixa eu até sair daqui para você visualizar. E, como eu falei, tem mais um bônus surpresa que eu vou te mostrar agora. Que eu vou te mostrar agora aqui no curso. Legal? Está aqui o curso da PM Espírito Santo. Você vai comprar o curso. Vai ter lá o seu login e senha. Você vai entrar na área do aluno. E vai clicar aqui em vídeo aulas. Aí está tudo aqui bonitinho para você. Já há ordem para você estudar. O primeiro curso, a primeira disciplina é raciocínio lógico. Está tudo de acordo com o edital. Aqui estão as aulas. As aulas estão aqui. Você vai clicar. E vai assistir. Legal? Aqui, por exemplo. Você vai clicar aqui na primeira aula. Vai estar lá a aula. Vai ter o material para você baixar. Vai ter o material para você baixar. E lá no final, vai ter lá o suporte para você tirar a sua dúvida. Você vai colocar aqui o nome. Associações Lógicas. E vai colocar aqui a sua dúvida. Vai colocar aqui a sua dúvida e vai enviar. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Um abraço. Aí damos o prazo de até 72 horas para responder. Mas, geralmente, nós respondemos no dia seguinte. Você não está sozinho. Estamos aí de mãos dadas com você. Legal? Por isso que aqui o resultado é certo. Se você seguir tudo bonitinho, cara, você vai arrebentar na prova da PM Espírito Santo. Aí depois vem o curso de Matemática Básica. Olha lá. Mesma coisa. Você vai clicar. Vai aparecer a aula, o material. E lá embaixo o suporte para você tirar a sua dúvida. Olha lá. Mesma coisa. Você vai enviar. Show de bola. Então, é bem fácil de mexer. Não tem mistério nenhum. Aí vem o curso de Matemática. Tudo de acordo com o edital. Tudo que está lá no seu edital. Equações, funções, inequações, análise combinatória, matrizes. Todo o conteúdo redondinho para você. Legal? E aqui é o bônus surpresa. Olha. É o CTP. O CTP seria o bônus surpresa. O que significa CTP? Centro de Treinamento de Provas. Olha que legal. É um curso onde resolvemos as provas da íntegra da OACP. Está legal? Olha lá. Tem 19 partes aqui. Olha lá. Você vai clicar. Vai estar aqui a questão. Bonitinho. Material. Mesma coisa. Lá embaixo o suporte. Chega a dúvida. Então, família. Esse seria o bônus surpresa. que é o nosso centro de treinamento de provas. Legal? Beleza? Gostaram? Gostaram? Sim ou não? Coloca aí no chat. Gostaram? Cara, eu sei que você está aí se perguntando. Marcão, quanto custa tudo isso? Somando ali vai dar mó dinheirão. Sim. Se você somar... Deixa eu até voltar aqui com o vídeo e colocar aqui na telinha o valor. Se você somar todos os valores de tudo o que nós oferecemos, seu curso vai sair por 968 reais. Mas hoje, hoje, você vai levar tudo isso, e ainda o bônus surpresa, por 12 de 24 e 31, cara. É isso aí. O seu futuro está aí, por 12 de 24 e 31. O Júnior está colocando aí o link do curso. Saiu o edital. Não tem muito tempo. A prova já é em agosto. Então, não tem como você ficar aí procrastinando. E também não ser aquele aluno vitimista, né? Ah, Marcão, é pouco tempo, eu não vou conseguir. Cara, então não faz a prova. Não compra curso, não faz nada. Você já é um derrotado. Agora, se você quer lutar, se você quer combater, cara, vem com a gente. Porque aqui, cara, se você seguir o método, o resultado é certo. Legal? Se você seguir ali as nossas orientações, você vai atingir, você vai chegar aí, no seu resultado. O curso está redondinho. As aulas têm, no máximo, 30 minutos. Então, se você maratonar aí 5 aulas por dia, você fecha esse conteúdo de boa. Ah, Marcão, eu não tenho tempo. Não existe isso. Não existe isso. Não existe falta de tempo. Existe falta de interesse. Existe falta de prioridade. Se você tem prioridade, o sábado vira segunda-feira, cara. O sábado vira uma segunda-feira. Não tem essa de final de semana. Ah, Marcão, eu trabalho, não sei o quê, cara. Se você trabalha, você vai dormir mais tarde e vai acordar mais cedo. Porque o sofrimento não é eterno. E estamos aqui justamente para te ajudar. Legal? Então, família, é isso aí. Está aí o valor do curso. O Júnior está colocando aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele através desse número do WhatsApp. 021-9702-99443. Que ele vai te dar aí todas as orientações. Legal? Todas as orientações. E, como sempre, eu gosto de deixar uma mensagem para vocês. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu, família. Tamo junto.